Galera, olha só que da hora esse mod que adiciona luzes na noite no mapa do BNG Drive né, topzera né, cada post emitindo luz como deveria ser originalmente no jogo, eu não entendo como que um jogo tão completo como esse não tenha sistema de iluminação noturna, eu não sei qual é a pira dos desenvolvedores de não colocar isso, tipo, os caras tem que chegar ao ponto de fazer um mod pra isso. E manos, é uma pena enorme que esse mod aqui não funcione com Beam LR véi, é, infelizmente a gente ainda vai ter que continuar dirigindo no apagão véi, é por isso que eu tô com essa caminhonete nada a ver aqui e não tô com os carros da série, enfim. E bora pra mais um vídeo de Beam Legal Race né, esse mod que é inspirado no SLRR, joguinho mano, nostálgico né, tá sendo muito legal jogar essa inspiração aqui no BNG Drive que é um jogo tão realista, tão divertido, e bom, hoje nós vamos andar com o carro da vovó né, de novo, o brabo, projetão aspirado forte, 200 cavalos aí de pura adrenalina, só que né, nós vamos dar uma apimentadinha nele bem de leve né mano, nós vamos colocar aí o nitrinho né, pra dentro. A garrafa já tá no carro, só falta o líquido, o componente aí, e bom, vamos tentar fazer isso logo antes que escureça, eita carai, fui tentar ligar o carro aqui, apertei o botão do nitro sem querer, né, porque mano, quando escurecer vai ficar escuro. Na verdade, quer saber de uma coisa? Pera aí, já era né, já escureceu, eu vou setar aqui pra mim dormir, deixa eu ver, 8 horas né, 8 horinhas de sono, e veja só, acordamos aqui, meu Deus, acho que eu calculei um tanto quanto um pouco errado. Eu queria acordar 5 da manhã velho, então deixa eu dormir mais 3 horinhas aqui. Aí, 5 da manhã, dá tempo suficiente né mano, da gente ir lá recarregar o nitro e depois ir pra corrida da ponte né, que é uma corrida noturna, que eu quero fazer com esse carro nitrado. Mas antes, deixa eu só mexer num treco aqui mano, que eu tô com certo medo de quebrar esse motor, tá com 100kw aí de força de nitro, eu vou botar 50 só, pra gente começar né, e não botar tudo por água abaixo. RPM mínimo, vamos baixar um pouco aqui pra 4,800, tem que tomar cuidado porque baixar o RPM é perigoso mano, faz o carro quebrar, tá ligado? Quanto mais baixo, mais chance de quebrar, enfim, então vamos completar o óleo né, o óleo já tava um pouco meio baixo, então é isso, acho que agora a gente já tá apto a sair pro rolê, vambora. Deixa eu já ligar aqui o farol alto né, pra gente poder enxergar alguma coisa, se não dá pra ver nada. Saudade que eu tava desse carro mano, esse carro é bom demais de dirigir, pode crer. E vamos pegar o rumo da cidade aqui, que a gente vai passar naquela oficina, que eu já tô acostumado né mano, a sempre fazer as paradinhas nela né velho. É a oficina mais barata que tem, é de mais fácil acesso também, na minha opinião né. E eu já fui tantas vezes lá, que eu já sei o caminho de có né, mas é isso, vamos bem de boa, porque eu não tô enxergando nada. E mano, dá muita agonia de andar nessa escuridão, na moral, o próximo carro que eu vou comprar é, eu quero que tenha um farol bom velho. Será que eu vou ter dinheiro pra comprar um carro de farol bom? Situação financeira não tá muito bacana não, porque eu só tenho 10 mil, mas a meta é que eu consiga juntar pelo menos, acho que uns 20 aí mano, pra poder comprar um carro né. Será que eu consigo até o final desse episódio? E eu não quero nem saber velho, eu quero montar um carro turbo. Aspirado é legal, fica da hora, mas mano, meu coração bate pelos carros turbo mesmo, não tem como falar nada não. Tá na veia, tá ligado? Carro turbo é vida, pode crer, é ali, eu ia falar que era aqui, mas é um pouco mais na frente. É aqui que recarrega o nitro né, deixa eu vir aqui, ó, refil N2O, já foi. Tá, então mano, já vou deixar ativado aqui, sacou? Já vou deixar pronto pra gente utilizar aí né, deixa eu colocar o destino aqui, drag da ponte, beleza, vamos nessa. Não se preocupe mano, porque o nitro ele só ativa na terceira, acima de 4.800 RPM e também pisando tudo. Posso botar a terceira de boa aqui, andar tranquilo que não vai ativar o nitro, então tá suave né. Mesmo se pisar tudo, tipo, eita caralho, deu uma ativadinha agora, mas mesmo se pisar tudo abaixo de 4.800 RPM, na terceira ele já não vai ativar não, tá suave. Nossa, mas 4.800 eu acho que ficou bem baixo né, o carro gira 8, tá bom, vai ser isso mesmo. Não apareceu o aviso de risco de sobretorque, tá tudo certo. E mesmo se aparecer o aviso, eu acho que dá tempo né, de tirar o pé ou de sei lá, perceber e não dar várias puxadas com o aviso aparecendo, beleza? Pode crer então, cheguei aqui. E olha, já lembrar no começo do vídeo pra você deixar o seu like né mano, pra dar aquela fortalecida se você já curte a série né, que já gosta aí e não tem dúvidas. Deixa o likezão, se você não curte, chegou aqui de paraquedas, primeiro assiste o vídeo e depois dá o like né, vai que você não gosta. E se inscreve no meu canal de vlog, Drive Crew. E eu também tenho o Instagram, arroba Getaway Driver TV, me segue lá. Tá, bora lá então, correr, oponente, Gabriel Homer, 1080, deixa eu botar aqui na visão de vocês né, que vocês não estão vendo. Vamos aceitar aqui, já pediu pra gente alinhar ali né. Ave Maria, deixa eu respirar aqui direitinho né, que essa aqui, essa aqui é uma corrida perigosa, que ela não desativa o tráfego né véi. Na verdade, é não, desativou? Ah, desativou. É pau, é pau. Quer saber, nem vou usar o nitro. Vou passar de boa aqui ó. Vou passar de boa, pra não gastar a garrafa, vou deixar realmente ela, pra quando necessário. Sacou? Pode crer. Ganhamos aí, já dá pra gente voltar. Na verdade, esse negócio do tráfego, eu acabei de lembrar que eu coloquei o tráfego pesado né, pra ter mais carros andando na rua e consequentemente eu desabilitei o tráfego durante as corridas. Pros NPC não ficar batendo o carro na galera né véi, e tipo assim, ficar muito fácil de ganhar deles. Mas aí mano, ficou fácil pra mim também né. Eu não sei se eu gostei de desativar o tráfego não, acho que é mais da hora deixar com tráfego mesmo. Quer saber? Eu vou ativar esse trem mano. Vou deixar aqui no modo default, que aí o jogo decide né. Beleza. Então pode crer. Bora pegar mais uma corrida aqui né. 1.300 conto. Gosto é assim mano, corrida de 1.000 conto. Isso que tá na categoria bronze né, eu quero ver quando subir. Bora arrochar então. Aí agora tem tráfego né. Vambora. Daquele esquema, daquele jeito né. Gatou a terceira aqui, viu que tá ganhando? Nem pisa tudo não, que é pra não armar o nitro. Ô então, quer saber? Deixar o nitro é desligado mesmo. Aí se eu quiser eu ligo o bagulho. Deus me defenda, com tráfego é mais emocionante mesmo hein. Tá maluco, filho. Ainda bem que tinha um espacinho ali pra nós passar. Esse freio desse carro mano. Tem que saber frear viu velho. Tem que ter paciência. Acidentes não rolou ali. Bora lá, mais uma corridinha. 900 conto. Pode perder tempo não, porque aqui tá passando né velho. Só vai. Joga na faixa de cá que eu acho que fica mais fácil de desviar né. Caso tenha uma atrocidade na minha frente. Olha lá, olha o caminhão. Oi, tem que tomar cuidado que tem que apertar ali logo pra pegar a recompensa. Rápido, antes que o cara venha e bata na minha traseira né. Colocar um óleozinho aqui. Beleza. E daqui a pouco eu vou ter que botar um combustível também que tá acabando. Mas acho que dá pra ir mais uma mano. Se não der pra ir é mais duas né. Tem um posto aqui do lado, será? Tem não velho. Nem pra aquele negócio ali ser um posto né. Deve ser da hora. Tá, pode crer. 892 agora. A grana tá subindo. Ó, 200 BX. Chama. Tá vindo a galera tranquila demais agora né mano, contra a gente. Tá sendo fácil. Só surra com o carro da vovó meu filho. Fechou. Vou mandar o cavalo de pau aqui. Aqui pode, aqui não vai capotar não. Não é pista tratada. Ah, sai do meio maluco. Aqui não pode passar os caras pela direita não velho. Eles... Fica puto. Eles querem jogar em cima. Na real é que eles tentam dar passagem pra você né. Hum, que beleza. 1174. Gosto é assim. Quando o cara é amostradinho e passa de mil né. Boa. Ai, ai, fila da mãe. Sai fora. Vai dar assustinho outro. Meu rodeiro louco mano. Ainda bem que me estragou meu carro. Senão eu ia descer e quebrar tudo na porrada maluco. Já era, virou passado. Qual que é agora? Ai meu Deus, ó. Pink slips. Chave na chave, hein. Deixa eu ligar o nitro aqui. Porque essa aqui... Essa aqui eu já vou tá preparado né mano. Tá doido, é? Tomara que não seja um carro muito brabão. Já pensou? Ah, carro feio da desgrama. Sai fora doido. Nem precisou usar o nitro. Vou até desligar aqui. Tá safe. Fiquei com medo dele me fechar hein, velho. É, o carro dele dá pra vender e sei lá. Consegui alguma grana aí. Quer saber? Eu vou correr até acabar as corridas aqui. Que acho que é 7 da manhã que acaba né. Vamos lá. Vixe Maria, vou sair meio torto dessa vez hein. Aí não é vantagem pra nós não. Não tem tempo ruim não, filho. O bagulho aqui anda demais. Qual vai ser? Chave na chave mais mil conto. Vambora. Ai, que medo hein. Deixa eu ligar o nitro. Vambora. Ah, vai ser de boa. Sussa, sussa, sussa. Valeu, falou. Eita, poxa. Acho que tá na hora de abastecer, viu. Tá falhando. Falta de combustível. Ainda bem que não deu falta na hora do racha né mano. Se não tava no sal. Deixa eu botar aqui. Primeiro posto de gasolina. Esse primeiro posto de gasolina aí tá meio longe mano. Acho melhor a gente pôr outro rumo aqui. Ah, eu sei que tem uma ali na frente. Não é tão perto não, mas é ali na frente mano. Não sei se o bagulho quebra por falta hein. Aí eu tô no sal. Acho que não quebra não. Eita, porra. Quebrou não né. Só acabou o combustível mesmo. Dá pra chegar na banguela né mano. Tá suave. Olha o postinho aí. Aqui a gente é no limite. Pronto. Gasolina premium. Bora encher esse tanque. Enquanto vai enchendo o tanque. Vou botar um óleo também aqui. Beleza. E vamos voltar pras corridas. Cara, esse carro ele é... Ele é bom de reta véi. Mas de curva ele não tá muito bacana não. Ele tá meio pan né. Eu acho que eu tinha que dar uma largadinha nele véi. Ele tá muito fechadinho véi. Mas é isso. Vamos continuar correndo. Põe. Pega. É pau meu parceiro. É pau de novo. O que que tá acontecendo hein mano. As primeiras vezes que eu corri nessa pista aqui. Eu peguei uns oponentes cabulosos. Pô. Eu até perdi. Algumas. Assustou né. Nem tá um outro acidentado aqui. Tá de sacanagem. Vai. Vai na frente. Pronto. Agora eu vou. Já pensou? Não dou conta de buscar. É claro que dou mano. Qual foi? É uma fã véi. Corrida agora contra um péssima. Vai péssima. Tchau péssima. É mano. E deu horário aqui né véi. Sete horas. Deixa eu ver se é sete horas mesmo que acaba as corridas aqui. É. É das oito até as sete da manhã. E bom. O que que eu vou fazer agora? Tô com vinte mil né. Vamos procurar um carro pra comprar. Deixa eu colocar aqui. É. Loja de carros usados. Né. Comprar usado né mano. Comprar novo não. Tá doido né. Vamos dar uma passeada agora aqui. Pra ver o que que tem disponível no mercado né mano. E aí. Se a nossa grana der. A gente já compra. Se a grana não der. A gente trabalha um pouco mais né. Pra poder comprar. Pelo menos a gente vai ter algum objetivo né. Já era pra ter ido ver né cara. O carro que eu quero comprar antes. Porém. Eu não queria perder tempo né. Eu já queria fazer as corridinhas ali. Que rola só de noite. E aí não dá pra ficar vacilando na missão. E aqui estamos. Chegamos. Deixa eu ver. Ah que bom. Tá fechado. Pera aí. Deixa eu dormir um pouquinho aqui então. Deixa eu dormir aqui uma horinha. Pronto. Agora tá aberto. E aí. Olha. Um cone. Brincadeira. Cone não. Carro da polícia. Dois pau aí ó. O brabo. Da hora. Da hora. Tem essa belezura aqui de 5 mil né. Uma van. Essa fera aqui ó. Motor 1.8. Péssima. Antigo né. Com a frentezinha antiga. É bonitinho esse modelo. Eu gosto velho. Carniça velho aqui de derby. E um pombo. Sei não mano. Acho que eu não gostei. Tipo. Bastante de nenhum né. O único que eu pegaria aqui. Talvez seria esse né. É um bom carro. Mas assim. É um carro de drift isso aqui mano. Pra montar um projetão de drift né. E eu acho que o carro da vovó ali. Já. Já. Cumpre esse papel né. Se eu tirar as rodas ali de trás de slick. Mano. O bicho fica cabuloso. Botar o pneuzinho de rua. Normal né. Então eu acho que eu não quero esse modelo aqui. Até porque. Eu já montei esse modelo aqui no. No BNG Drive Carreira né. E tipo assim. Eu não quero repetir. O projeto né. Eu vou acabar repetindo. Se eu pegar ele. Mas ele fica forte. Turbão. Fica cabuloso. Tá. Será que o carro novo é muito caro velho? Vamos dar uma passada na concessionária de carros novos. Que tem aqui perto. Vai que a gente encontra. Algo bala aqui pra nós né. Olha essa fera aí moleque. 50 mil a belezura aí ó. Sedanzão brabo. 3.5. E aí tem essa BMW aqui né. Carro inspirado na BMW também. 71 mil. Essa outra BMW aqui. Tá mais plausível pra gente ó. Ah. Olha só que da hora mano. Manual tá. Braba. 31 mil. Será que é jogo pegar um trem desse aqui velho? Foda essa cor né cara. Verde pistache. Pelo amor de Deus mano. Eu não tô sabendo como é que faz pra pintar carro. Pegaria fácil fácil esse carro. Mas essa cor desanima né. Tá enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos pra uma outra loja de carros aqui. Pra ver se a gente consegue achar o bacana. A gente vai agora pra loja de carros mixados. Lá tem carros novos e usados né. Pelo que eu entendi. Eita poxa. Eita caramba hein. Aí é foda né mano. Nossa senhora. Tá bom. Ficou 253 só pra arrumar. A gente passa ali e arruma. Não tem problema não. Emocionei demais né. Até desalinhou o carro velho. Ficou todo torto. Aproveitar que eu tô passando do lado da oficina aqui e já vou arrumar. Aí. Pelo menos não ficou caro né velho. Ah essa loja aqui eu tô ligado que ela tem uns negócios da hora tá ligado. Tem uns negócios maneiros aqui. Deixa eu ver aqui. Se tem algo que vai me agradar. Olha só logo de cara. O Gavril Blue Book V8 manual. Massa. Aí a gente tem essa belezura aqui. Antiga. Caminhonete zona de derby. Essa aqui era interessante pra gente comprar pra fazer o derby lá né. Que aqui aguenta porrada moleque. Tá maluco. Dá até vontade de comprar ela. Mas não vou comprar não. Tá mais um carro de derby. Mais outro carro aí de derby. É não gostei dessa loja não. A loja que eu mais gostei foi a de carros novos velho. Deixa eu ver essa tal dessa Rich Motors Company. Será que é a que eu já passei? Tá parecendo que é mano. Que tá indo pro rumo dela. É meu mano. Vou fazer o seguinte então. Eu vou naquela concessionária que tem. Mas afastada né. Ver se tem algo bom pra gente lá. Mas de verdade o carro que eu tô balançado de pegar é aquela BM lá de 30 mil velho. Tá muito inalcançável o valor dela não mano. Tá bem pé no chão ela sabe. Assim eu não sei quanto é que vai ser as peças pra tunar né. Com certeza a gente vai gastar muita grana tunando. Mas se eu comprar ela já é meio caminhandado. Aqui a concessionária que eu tô falando. É essa. Opa. Olha aí. Poxa. Caro hein. Oxe parece que é o mesmo modelo. Não pera. Ah não. 13 mil. Caro nada mano. Oxe tá é barato. Eu achei que era 138 mil. É. E a câmera tá bem na frente né. Olha aí. Agora vocês viram. Meu brother. Tô achando que eu vou pegar ela hein. O valorzinho tá bacana. Tá. Daí tem essa fera aqui. Que é uma BM também. Só que é antiga né. 7 milzinho. Tem o 200BX. E aí tem uns carros de derby aqui né. Ó. Ó a Alpicolina né. Fusquinha. Esse carro é engraçado. Mas aí. Vou pegar essa BM aqui mano. Que eu. Fiquei balançado de pegar ela lá né. Daquela cor verde pistache. Por 30 mil. Se eu achei uma por 13. Eu acho que tá na hora de levar mano. Não tem nem o que falar. Comprei então. Valeu falou. E aí. Sobraram. 6.869 né. O que que dá pra gente fazer. Será que já dá pra pegar ela e dar uns. Rolesão brabo. Posso dar umas corridas. Ou eu vou tá me precipitando demais. Na verdade. Eu acho que é melhor juntar um pouco mais de dinheiro né. Senão a gente vai acabar montando um projeto. Bem meia boca. Vou aproveitar que a gente tá aqui no meio do caminho né. Longe da cidade. Vou dar uma passadinha no Dragstrip Race Club né. Que é aquele lugarzinho. Onde a gente ficou tirando muito racha aí. No começo da série. Lá a gente já tá Liga Prata né. Se eu não me engano. E bora fazer uma grana lá cara. Que lá tá pagando bem. Eu só não sei como é que tá o nível da galera né. Mas é daquele naipe né. Qualquer coisa se a gente ver que vai perder. A gente nitra. É a nossa carta na manga. Bora ver. Bora ver. Olha lá. Ó. Somos Prata aqui. Calma aí. Calma aí. Vixe Maria. As corridas aqui não tá pagando nada. Achei uma que paga aqui. Contra BM. Será que vai precisar de nitro? Sei não hein. Vou deixar pra ligar no meio da corrida né. Se eu ver que precisa. Vixe. Manda bala. BM velha. Eita caramba. Melhor ligar hein mano. Eu não ia precisar não. Deixa eu desligar. Rapaz. Pra arrancar aqui ficou ruim hein velho. Na moral eu acho que é por causa do volante do motor velho. Sabia? Deixa eu voltar por aqui mesmo. Tá vindo ninguém então tá suave. Desse jeito eu vou ter que colocar pra arrancar nitrado velho. Ó. Vou pegar uma caminhonete agora. Vou tentar arrancar com o giro no máximo. Mano. Bora. Pega. 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 É. As coisas complicaram por aqui viu. Complicou. Na moral. Tá dando pra arrancar com esse volante do motor leve não. Vixe Maria. Deixa eu botar um óleo aqui. Que o negócio tá feio. Aí. Ó. Eu gastando nitro aqui à toa. Sai fora. Será que eu consigo mexer no carro aqui? Não. Vou ir pra uma garagem velho. Agora onde é que vai ter uma garagem aqui perto? Calma aí. Tem uma garagem aqui atrás desses muros mano. O que eu preciso é achar só um atalho né. Pra passar. Eu acho que tem um bem aqui. A ele. Quer dizer. Nem precisa de atalho não. Tem uma saída. Pode crer mano. E o que que dá pra fazer aqui né. Deixa eu ver. Tem como encurtar esse câmbio? Tem. Posso botar uma primeirinha mais curta né. Se eu quiser. Não sei se vai ficar um buraco muito grande né. Vou botar a segunda mais curta também. Pronto. Agora já deve resolver. Eu acho que não convém ligar o nitro. Na primeira marcha não. Vai gastar nitro demais. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bacana. Ficou legal. É só que da segunda pra terceira ficou um buraquinho né velho. Talvez eu não devesse ter encurtado tanto a segunda. Mas aí. Vamos pegar uma corrida aqui de 800 conto. Deixa eu já fazer o teste. Agora sim mano. Vamos lá. Vai ter uma jocheada na loja de botar a terceira. Mas acho que vai dar bom né. Ah, mas a terceira é bem encaixada com o nitro. Entrou legal hein. É isso. Ó. Temezinha peru. Da hora. Nossa. Que calorzinho hein mano. De leve. Outro rachinha. Opa. 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 Nitro. 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 Falou. Até mais. Esse aqui foi foda hein mano. Esse aqui deu pra sentir uma sensaçãozinha de derrota. Mas mesmo assim eu acho que daria velho. Mas eu não queria arriscar né. Eu tava chegando no final. Pô. Um carro grande daquele. O motor dele deve tá forte hein mano. Você tá doido. Vixi. Já vou ligar o nitro aqui já mano. Nem precisa. Nem precisa. Deixa baixo. É chune mano. O carro do cara. Gastou no visual. Esqueceu da performance. E esse carro de tiozão aí hein. É pau. Rapaz. Agora a gente vai pegar um autobelo picolino. Será que ele é do capiroto? Ele é do capiroto. Ah não. Aí eu vou e erra a marcha mano. Não brinco. Desisti. Pô mano. Tirou hein. Calma aí que isso não vai ficar barato não. É nítido que meu câmbio tá uma porcaria né velho. Tá horrível. A primeira e a segunda ficou bacana. Ficou boa até. Mas o restante das marchas mano. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um negócio bacana aqui. A reta é curtinha né. Então vou até encurtar um pouco mais essa primeira aqui. Tá beleza. Fiz um câmbio curto aqui pra gente usar todas as marchas né. Deixa eu ver aqui se vai dar certo isso mano. Vamos lá. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Eita. Poxa. Pera aí né. Que aqui não tem espaço velho. Queria botar a quinta velho. Mas é. Bacana. Só que eu tô com medo de limitar a quinta. Eu acho que eu vou alongar ela só um pouquinho mais velho. Colocar o nítido pra atuar a partir da segunda. E pronto. Acho que agora sim. Beleza. Vou até carregar o nítido aqui. Nove reais só. Vamos voltar pra corrida que agora eu não perco mais não. Apesar de que a quinta entrou pesada hein mano. Mas vamos ver as outras marchas aí. Como é que ficou. É só dar um talentinho na quinta e já era. Não acredito nisso não. Que batida sem nexo velho. Olha isso. Trezentos quanto pra arrumar. Aí. Agora a quinta entrou bonito. Bora ver o que vai rolar aqui né. É. É. Rolou uma limitada. Então mano. Eu dei mais uma mexida no câmbio. Agora eu quero pegar um autobelo picolina. Vamos ver como é que vai ser. Tá brincando comigo velho. Eu não acredito não velho. Num trem desse. Qual é? Cadê a dignidade do carro da minha avó velho? E agora eu quero pegar um autobelo picolina. Vamos ver como é que vai ser. Eu não acredito não velho. Num trem desse. Peraí que ainda vamos encontrar a dignidade dele agora aqui. Com 100kw de nitro. Ó. 336 cavalos. Vamos lá autobelo picolina. Vamos ver se tu é cabuloso agora. Chama. 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 Ha ha ha. Vai vacilão. Trouxão. Ó a turbina dele lá. Por isso que essa desgrama anda igual notícia ruim viu velho. Na moral. Mas aí. Vocês viram o aviso de risco de sobretorque né. Não tá seguro não mano. Andar com 100kw de nitro. Mas talvez com 80. Aí já. Fique mais de boa né. Que o carro vai ficar com quantos cavalos? 310. Aí fica mais tranquilo né. Oxi Maria. Vou botar um óleozinho aqui né. Beleza. Eu acho que dá pra melhorar um pouco na largada sabia. Picolina tava largando muito na frente velho. Mas engraçado que é só ele que me dá canseiro aqui nessa pista né. Nenhum outro carro dá canseiro aqui. Ficou foguete hein. Tá maluco. E agora é a última corrida né. Contra um Kovach. Última corrida da classe prata. Pra gente ir pra gold. Vambora. Onde ele entrar não que o Kovach. Pelo amor de Deus né mano. Nossa. Mas a segunda tá foda de entrar né. Tá doido. E quanto será que a gente vai ganhar na categoria gold? Acho que é de mil pra cima né. Será que tem algum... Dois mil? Ah bora fi. É eu só não sei se tipo assim. O carro do cara vai ser muito cabuloso né. Deixa eu já ligar meu nitro. Ah. Cadê? Ficou no passado mano. Qual é? Queria falar não. Mas nessa puxada eu vi um risco de sobretorque acendendo hein mano. O motor tá meio no limite também. Com esses 80 KW. Mas vou deixar assim. Hum. Olha o picolina aí. Já sabe né. Nitro ligado. Vamos lá. Ah poxa. Qual é? Qual é? Esse picolina aí tá estragado viu mano. Esse aí não prestou não. Qual foi picolina? Ficou puto mano. Olha o que foi lá na casa do chapéu. Mas esse aí é turbão também? Deixa eu ver. Ah não. Pô. Aí não dá né. Aspirado né mano. Mano. Gostei das corridinhas daqui viu. Agora o dinheiro vem mais fácil. Vou ter que tomar cuidado né. Porque. Oh. Meu Deus do céu. Pera aí né mano. Dinheiro vem e vai mais fácil também né. Contra esse carro aí. Não dá pra nós não véi. Não é por nada não. Mas eu queria finalizar isso aqui com 20 mil. Será que eu consigo? Dez oito. Mano. Um hopper. Não. Não vou pegar um hopper não. Porque ele é tração nas quatro. Um péssimo eu pego. Cara. Olha a situação do péssimo mano. Já ligou o nitro. Que isso. Volta aqui. Ah não véi. Que sacanagem mano. É. Não é por nada não mano. Mas eu acho que assim. O carro da vovó tá pedindo arrego. Tá na hora da gente montar nossa BM aí né véi. Com certeza vai dar pra deixar o motor dela mais cabuloso do que isso daqui. Não tem como turbinar esta carniça aqui né véi. Muito menos botar um supercharger. O bagulho dele aqui é só projeto aspirado. E eu acho que ele vai ter que virar sei lá mano. Um carro de drift. Tem um desafio de drift muito da hora que dá pra fazer com ele aí véi. Acho que no primeiro ou foi no segundo episódio que eu descobri né. Eu tava justamente dirigindo ele. E eu falei que um dia eu ia fazer ele no drift. E olha só que coisa. Aquele desafio se eu não me engano ele paga 6 mil. Se a gente ganhar 6 mil a gente completa os 20 aí né. Pra mexer na BM né. Que é o valor que eu quero. Que eu almejo. Então. Bora fazer isso. No próximo episódio de BIN LR. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.